Galera, é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês e esse vídeo aqui vai ser excluído em breve. Pois bem, vocês sabem que recentemente eu criei um canal só para vlogs, basicamente. Eu já tinha, inclusive, até um vídeo nele mostrando aqui o lugar que eu tô morando atualmente. Bom, esse vídeo já tinha mais de 15 mil visualizações e o canal já tinha mais de 7 mil inscritos. E o que aconteceu? Agora... Senta na cadeira aí pra você não cair de raiva. Bom, eu na hora de criar esse canal, eu tinha criado um e-mail só pra esse canal. Só que na hora de criar o canal, eventualmente, eu não percebi que eu estava logado em outro e-mail e acabei criando o canal no e-mail errado. Até aí tudo bem, existe um recurso no YouTube em que você consegue transferir o canal de um e-mail para o outro. E foi o que eu fui tentar fazer. Só que eu tive alguns problemas e sem querer eu acabei excluindo o canal. Por burrice mesmo, cara. Por burrice. Fui burro. Pode me chamar aí. Vai. Coloca aí. Hashtag Marcelo Burro. Você parece burro? Ei, mas é burro! Sem querer eu acabei excluindo um canal com 7 mil inscritos, cara. Então não. Esse título aqui não é um bait. Bom, então o que eu fiz? Eu enviei um e-mail para o suporte perguntando se era possível recuperar esse canal no próprio e-mail errado mesmo que eu já estava. E eu deixava no e-mail errado mesmo ou eu tentava transferir depois sem ser tão burro. Só que já faz alguns dias que eu mandei, até agora não me responderam e eu acabei chegando na conclusão de que era melhor criar um outro canal. Já que aquele só tinha um vídeo mesmo e aí beleza. Verderia ali as 15 mil visualizações e os 7 mil inscritos. Então o que eu fiz? Eu criei o canal novo de novo. Deu para entender? De novo, cara! Então quem puder, entra lá, dá um like no vídeo de novo, comenta lá, mesmo que você já tenha assistido o vídeo. E se inscreve no canal novo, por favor. Ah, e para não deixar vocês na mão, eu já upei nesse canal novo um segundo vídeo, tá? Então mesmo que você já tenha assistido o primeiro vídeo, entra no primeiro vídeo, comenta lá, só para dar uma moral, que é conhecendo a casa nova. E aproveita, assiste o segundo vídeo, porque o segundo vídeo, sim, você não assistiu ainda. Esse segundo vídeo é um presente que eu comprei para minha noiva, vocês vão conhecer um pouco melhor ela. Enfim, assiste lá o segundo vídeo que está bem legal. O link de ambos os vídeos vão estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então, por favor, eu peço encarecidamente, se inscreve lá no novo canal. Ah, e só lembrando que hoje ainda, às 18 horas, tem vídeo aqui no canal Não Adivinho Mesmo. Segue a programação normal, beleza? Ah, e esse vídeo aqui, só para dar esse recado para vocês, se autodestruirá em um dia, ou talvez no máximo dois, beleza? Então é isso, a gente se vê agora, às 18 horas, ainda hoje, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.